Adem a Jesus e a igreja. Adem! Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim, parece que não tem mais fim. Você ama perto, quanto mais ama, mais tem amor, quanto mais serve, mais tem cara, quanto querer, mais emoção, mais um carinho por mim. Meu coração é assim, vou me dar o chão, não sei porquê, mas é assim, 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 parece que não tem mais fim. Meu coração é assim, não sei porquê, mas é assim, não sei porquê, mas é assim, parece que não tem mais fim. Meu coração é assim, não sei porquê, mas é assim, parece que não tem mais fim. Meu coração é assim, não sei porquê, mas 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 é Amém. E a cada dia aprender que o seu coração é assim E o seu coração é assim E o seu coração é assim Minha amor Moimita, são evidentes os anos Os aleluia, a glória é a 1998 Abertura, glória é a glória Glória, glória éré Abertura Eu falo Eu falo É verdade A stampa São tipo de problema realmente tocado. Como foi a mente que foi tocado? Todos os problemas que foram tocado. Glória a Deus! Glória a Deus! Uma homenagem maior do que essa, tudo existe.